Turminha, no livrinho de capinha azul, vocês vão lá no final e vão encontrar esses números, os números de 1 a 10, tá bom? Vão fazer o pontilhado, ó, do 1, faça o pontilhado do outro 1, tá vendo que tem dois retângulos ainda? Termina de fazer o número 1, depois vai lá pra linha do número 2, faça um traçado do 2, depois faça mais duas vezes espontâneo, tá bom? Depois no 3, no 4, assim por diante, até chegar o 10, tudo bem? Terminando os números, vocês vão lá para a menininha. Lá na menininha, ó, número que vem depois. Depois do 8, você sabe qual número que vem depois do 8? Escrevam aí na frente. Número que vem depois do 2? Escrevam aí na frente. Depois do 4, depois do 7, depois do 6, na outro quadradinho lá, no outro retângulo. Depois do 1, depois do 3, depois do 5, depois do 0 e depois do 9, tá bom? Vamos ver? Aí, vira a página e vai aqui, número que vem antes. Antes, hum, os números que vem antes. Vamos ver os números que vem antes? Antes do 8, qual número que vem? Antes do 2, escrevam aí na frente. Antes do 4, antes do 7, antes do 9. No outro retângulo lá, antes do 1, antes do 3, antes do 5, antes do 10 e antes do 9. Tá, turminha? Vamos fazer, caprichem, tá? Vamos fazer, caprichem, tá? Hola! Now, anto do 4, antes do 4, antes do 8. Vamos fazer, Accessores, Faciveness. Vamos fazer, tipo 1! Vamos fazer, carreg homeowners.